Já viu que o Derby empatou 100 golos com o Falcões do Norte. Quem aproveitou foi o Mindelense para subir a liderança isolada do campeonato. Aliás, lucrou duas vezes porque também a académica não foi além de um empate. Mindelense é agora o líder isolado. Ganhou por 3 a 0 aos Falcões do Norte. Com uma formação completamente ofensiva, o Mindelense tratou de ir ao ataque desde o primeiro instante, mas sem criar muito perigo à baliza de Patrigo na primeira meia hora de jogo. E aos 32 minutos, Bix beneficia de uma má intervenção do adversário e remata para a defesa do guardião do Falcões do Norte, que teve de aplicar para evitar o golo. Oito minutos depois, livre de Caetano, e Vidi obriga Ken também a uma defesa em esforço. Uma primeira parte sem muitas oportunidades de golo, o jogo foi para o intervalo 0 a 0. Na segunda parte, aos 55 minutos, surge o primeiro da partida, cruzamento de Lirói pela esquerda, com Mica a aparecer na cara do golo para abrir o placar no municipal Adérito Senna. O Mindelense toma o conto do jogo e, dez minutos depois, Dai, com pormenor técnico, deixa a bola para Macalele, que enche o pé e atira para cima da baliza de Patrigo, numa clara oportunidade de golo. Aos 75 minutos, a equipa de Américo Medina viria a aumentar a vantagem, mas o golo foi anulado por fora do jogo. Dois minutos depois, o Falcões do Norte nem teve tempo de respirar direito, quando Mica voltou à carga. O camisola 10 dos encarnados tira dois homens da frente e dilata vantagem no marcador aos 77 minutos. Apesar do domínio do Mindelense, o Falcões do Norte ia conseguindo criar algumas situações de perigo, mas que acabavam por ficar por isso mesmo. Do outro lado, o mais concretizador, o Mindelense, continuou a levar perigo para a baliza de Patrigo Graça. Aos 90 mais um, Diana cruzou o par Kulai, que precisou apenas completar para o fundo das redes, já longe do alcance do guarda-redes. 3 a 0 a favor dos campeões regionais, que assumem a liderança isolada da prova, com mais dois pontos de vantagem sobre o segundo classificado. 3 a 0 a 3 a 0 a 0.